Olá, meninas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu trouxe um provador pra vocês maravilhoso pra abrir a semana com muita novidade, com um cupom de desconto maravilhoso pra vocês. A Renner liberou hoje de manhã 15% de desconto em todo o aplicativo, sem mínimo de compra, pra você aí garantir o seu lookinho novo da nova coleção de outono, que tá assim, incrível, gente. As peças estão maravilhosas, eu fiz algumas comprinhas, em breve vai sair um vídeo no canal mostrando tudo pra vocês. Lembrando que o link de todas as peças eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês, junto com o cupom de desconto. O cupom de desconto eu vou deixar aqui em cima pra vocês, pra vocês tirarem print e terem sempre com vocês, combinado? Espero muito que vocês gostem do provador de hoje, preparei com muito amor e muito carinho. Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto 15%, essa promoção pode se encerrar a qualquer momento. Então, gente, aproveitem. Combinado? Então, bora pro vídeo. Gente, se tem uma estética que eu gosto muito do outono e do inverno, é esse tecido aqui de couro fake, o couro. Eu acho que deixa a mulher mais empoderada, mais feminina, sensual também. Vou dar um exemplo com esse vestido. Eu tô com um vestido midi, que ele não tem decote, não tem absolutamente nada que possa sensualizar o look. Enfim, só que só por ele ser de couro, eu achei que dá um plus, um poder a mais pra mulher. E olha que coisa mais linda. Imaginei ele com um escarpão, um salto bem alto, ou até mesmo uma sandalinha assim, um pouco mais simples que eu tô usando. Eu tô assim, apaixonada por esse vestido. Pra quem trabalha em escritório também, já imaginei ele com uma camisa branca por baixo, brincando ali com a sobreposição e deixando o vestido um pouco mais versátil na usabilidade dele. Eu tô apaixonada por ele, gente. Ele tem aqui uma fendinha na parte de trás pra dar movimento na hora de você andar. Achei ele muito elegante. Peguei ele no tamanho P. Normalmente, gente, essas peças de couro fake, ela vem com a modelagem maior, tá? Então, a minha sugestão é que você pegue um número menor pra vocês, tá? Peguei no tamanho P e o P vestiu assim maravilhosamente bem. Eu amei demais. E a qualidade do couro fake tá impecável também. Gente, montei essa proposta aqui que eu estou apaixonada, principalmente por esse blazer. Desde o ano passado, tô namorando um blazer na C&A com esse mesmo... com essa mesma padronagem de xadrez e eu não consigo comprar porque nunca tem minha numeração. E eu achei aqui na Render, veio nessa nova coleção, do jeitinho que eu gosto, gente. Um blazer oversized, porém, ele tem um corte mais feminino, ele vem mais acenturado aqui na cintura. Eu amei, vou levar ele hoje pra casa porque quando a gente encontra peças assim, dá mais peças que são... Que eu vou poder usar por muitos invernos, não tem como a gente deixar passar. Porque se esgotou, dificilmente vai voltar pra estoque. Olha que linda a padronagem, lembra muito... eu diria príncipe de gales, não sei, mas ele é maravilhoso, adorei. É uma mescla de marrom, é... um beijinho com preto, tá lindo demais. Na parte de baixo eu coloquei essa regatinha marrom também pra fazer aqui o degradê, né, fazer um tom sobretom, gostei bastante. É uma regatinha de poliamida, tá? E na parte de baixo eu coloquei essa calça flare aqui, nesse... em couro PU. Só que ela tá grande, tá, gente? Teria que ter pego a 38, mas não tinha. Tá? Eu sempre pego um número menor dessas peças de PU, mas como realmente não tinha, acabei pegando a 40 mesmo. Mas é uma calça maravilhosa. Marrom vem com tudo agora no outono e inverno. Então, pra quem curte essa cor, vai valer a pena mesmo investir, porque... espetacular. Adorei, gente. E a modelagem dela é flare, tá? Vem mais justinha aqui, ó, e desce abrindo depois do joelho. Eu amei demais. Então, blazer peguei no tamanho P, ficou perfeito. Regatinha peguei no PP. E a calça peguei ela no tamanho 40, teria que ser o 38. Gente, montei essa proposta aqui com esse tomara que cai lindo em couro PU com essa pantalona. Eu amei. Peguei esse top aqui, gente, no tamanho P, só que a modelagem dele tá normal, tá? Teria que ser a M, eu não consegui fechar, ó, acho que dá pra ver aqui no espelho, do lado. Não consegui fechar e eu tive um pouquinho, passei um perrenguezinho pra poder vestir essa peça, tá? Mas ela é maravilhosa, vale a pena. Tem esse cintinho aqui pra dar uma acinturada e deixar a blusa no lugar. Cara, você consegue substituir ou tirar, se você não quiser usar com nenhum cinto, usar só ela, fica perfeita. Eu acho que esse estilo de blusa com calça pantalona é o casamento perfeito. E eu amei essa cor de calça e essa modelagem. É que ela tá bem amassadinha, tá? Então, às vezes não dá pra visualizar tão bem. Mas é uma calça maravilhosa, cintura super alta, peguei ela no tamanho 38, tá? Tem uns detalhes de botões, tem aqui, ó, esse detalhe aqui de... como se fosse uma pence, né? Esse botão, ele solta, mas é só um enfeite, ele não muda vida em nada, tá? Não alarga a cintura, nem nada. Mas eu amei. O tecido dele é uma viscose, um tecido bem bom. O corte dele, maravilhoso também, achei que dá aquele movimento que eu gosto das calças pantalonas. A cor também tá bem bonita. Não marca celulite, não marca culote, não marca absolutamente nada. Gostei. É uma calça, assim, que tem muito potencial aí de looks estilosos. Gostei bastante e já coloquei ela como favorita no meu carrinho. Porque já imaginei mil looks, principalmente assim, ó, com peças em couro fake. Amei. Bom, o top peguei ali no tamanho P, teria que ser o M. E a calça peguei no tamanho 38, achei que vestiu muito bem. No outro provador, gente, eu mostrei pra vocês a versão preta nesses shorts. Prometi que traria a versão verdinha no outro provador. Gente, achei tão lindo esse shortinho aqui nesse tom. Porque foge um pouco do preto, do marrom que a gente tá habituado a usar aí no outono e inverno. Eu gostei da modelagem desses shorts porque eu achei um corte moderno. Gostei da proposta do cinto. Gostei que não fica super apertado na coxa. Esse shortinho aqui eu peguei no tamanho 38, porque eu já comentei com vocês que peças de couro fake aqui na Renner normalmente vêm com uma modelagem maior. Então, eu gosto sempre de pegar um número menor, porque veste muito melhor. Bom, pra compor com esse shortinho, eu peguei essa regatinha em tricô pretinha, que ela tem essa golinha aqui, ó. E eu achei que ficou lindo, gente. Eu amei demais. Colocaria um blazer por cima, um casaco, uma meia calça por baixo com uma bota. Ia ficar tão elegante, tão bonito. Eu acho que vale muito a pena investir nesse shortinho aqui, porque a modelagem dele tá incrível, tá bonita, tá moderna. Vai enriquecer o seu look de inverno com certeza, gente. Deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho, ó. A qualidade também do PU é assim, excepcional. Gente, olha que coisa mais linda esse vestidinho aqui. Muito verão. Eu acabei de voltar do Nordeste. E juro pra vocês que se eu tivesse esse vestido antes, eu teria comprado pra levar, porque ele é muito fresquinho, muito lindinho também. Veste super bem. Ele é num tecido de viscolinho, tá? Tem esses recortes na lateral. Esses recortes, gente, eles dão... Eu sempre comento com vocês, né? Que dão a impressão de que a nossa cintura é um pouco mais fina. Gosto bastante desse modelo. Tem o decotezinho coração, que eu acho lindo, que um charme dá uma valorizada legal aqui pra região do busto. Ele tem o elástico aqui, ó, pra deixar bem firme a manguinha da blusa, da blusa no vestido. E eu adorei, gente. Achei muito fofinho. Ele não tem lasques nas costas, tá? É zíper. Peguei ele no tamanho M e achei que o M vestiu perfeitamente bem. A cor dele também tá maravilhosa. Eu adorei. E ele não é muito transparente não, tá, gente? Apesar de estar mostrando a etiqueta, eu tô com uma calcinha cor da pele, não mostra absolutamente nada. Óbvio, né? Eu sempre comento com vocês que é bom dar uma cuidada aí na hora de escolher a calcinha. Não vai colocar uma calcinha preta nesse estilo de vestido que vai aparecer. Mas eu amei. Não tem um look mais fresquinho, gente, porque a gente sabe que eu tô no inverno. Sempre tem aqueles dias que são super quentes pra deixar a gente aí desprevenido, pra deixar a gente, na verdade, surpreendido, né? Sempre assim. Coloquei aqui essa saia de viscolinho, que tá a coisa mais linda. Tem até uma blusinha da mesma estampa da saia, mas eu não gostei muito da modelagem. Resolvi fazer a composição aqui com essa regatinha de tricô e eu adorei. Bom, a regatinha de tricô, ela é padronzinha aqui da Renner, sempre tem. Eu vou deixar o link dela aqui pra vocês. Peguei ela no tamanho PP. Ela é linda, veste super bem. Adoro esse decote. A saia, por sua vez, peguei ela no tamanho M. Acho que ela ficou um pouco grande, viu, gente? Tá sobrando um pouco, ó. Ele tem elástico aqui nas costas, mas mesmo assim, tá sobrando um pouco de tecido na cintura. Tem essa fenda aqui, que eu acho ela muito moderna, muito bonita. Eu gosto que dá um balanço na hora de você, quando você anda, dar movimento pra peça. E deixa a peça muito mais sensual, e é sensual com elegante ao mesmo tempo. Eu adorei. Os tons de verde também, tá perfeito. Gosto desses tons mais levinhos, mais suaves. Pra quem não gosta de coisa muito, cheguei. Essa aqui é uma excelente opção. Adorei. Saia, peguei ela no tamanho M. Teria aqui seu tamanho P. E a blusa, peguei ela no tamanho PP. Ficou perfeita. Gente, olha que coisa mais linda esse vestido que eu encontrei aqui na Renner. Ele é da coleção da Marfino. Era assim, peça única. Eu vou até dar uma olhadinha no site, pra ver se tem outras numerações, outros tamanhos. Porque eu tô apaixonada por ele. Olha que coisa mais linda. É um vestido que você consegue usar de mil maneiras. Pra ir num casamento, colocar um tênis, uma jaqueta jeans, pra transformar ele numa proposta mais casual. Usar assim, com uma sandalinha mais delicada, pra deixar ele mais feminino. Eu achei ele maravilhoso. Fora que a cor dele, esse tom de verde, tá assim, espetacular. Ele tem essas camadas aqui, que dá todo o balanço. E eu achei que ficou assim, perfeito. Ele é da Marfino, tá? Normalmente, as peças da Marfino tem a modelagem maior, tá? Eu percebo mesmo que sobra um pouco de tecido aqui nas laterais. Exatamente por isso que eu vou dar uma olhadinha no site, ver se consigo encontrar no tamanho menor. Porque é um vestido que vale o investimento. Ele é muito bonito. Peguei ele no tamanho M, porque era o único que tinha. Porém, se tivesse tamanho P, com certeza levaria agora ele pra casa. Eu amei demais a proposta dele. Muito lindo. E, nossa, a cor também tá espetacular. E, nossa, a cor também tá espetacular. E, nossa, a cor também tá espetacular.